Cinco agora, né? Fique à vontade. Isso. Muito bom, Gnatussan. Mais uma vez, pessoal, a todos os amigos e colegas dessa jornada Lean, iniciamos mais uma live. A live de hoje será sobre Lean Office, experiência de implementação e algumas dicas. Gnatussan trará para a gente um material e dicas bastante valiosas sobre a experiência do Sensei na implementação de Lean Office. A dinâmica, pessoal, como sempre, a ideia é que Gnatussan faça a apresentação e, ao final, a gente vai responder algumas perguntas, mas vocês podem utilizar o chat para fazer as perguntas, para interagir conosco aqui, que, na medida do possível, a gente vai estar respondendo as dúvidas ou as sugestões que vocês tiverem. também, ao longo da nossa live, eu vou soltar algumas enquetes para que a gente interaja e a gente saiba, entenda um pouco do perfil do público que está com a gente. A gente reconhece, obviamente, muitos de vocês aqui conosco nessa jornada, então, a gente, mais uma vez, agradece, mas a gente também identificar o perfil e um pouco do conhecimento que o pessoal tem. Tá bom? Gnatussan, a palavra é sua. Gnatussan, só para a gente combinar, ao longo da jornada, eu vou soltando as enquetes, ok? Uma vez que apareça aí na sua tela, pode tirá-la de lado para que a gente não interrompa aí. Perfeito. No início, eu me perdi um pouquinho com isso, mas agora eu já estou safo aí. Realmente, eu vou minimizando. Obrigado. Dá um tapa do lado ali. Maravilha, a palavra é sua. Boa live, Gnatussan. Muito obrigado. Boa live para nós, todos que estamos aqui. Bom, antes de mais nada, renovando saudações aos amigos, amigas, colegas, os practitioners da gestão de operações Lean, engenharia de produção e engenharia industrial. É sempre uma satisfação. Esse tema de hoje, Lean Office, obviamente tem origem, tem inspiração no modelo de referência que serve a todos, o TPS, sistema automático de produção, em sua origem, Lean Manufacturing, Toyota C, Sanroski. E aí, claro, como todos nós já sabemos, perpassou as fronteiras da operação industrial, as fronteiras da fábrica e amplificou, ampliou-se a aplicação com alguns ajustes que a gente vai ver quais são. Essa live, eu confesso a vocês que, claro, esse é um tema recorrente no nosso portfólio de soluções, nas nossas atuações como consultor. Eu, como professor universitário, tenho disciplinas em várias universidades versando sobre esse tema. Por exemplo, na pós-graduação da URGS, a Federal do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, eu sou o titular dessa disciplina de Lean Office e Lean Service. Então, o que eu trago aqui, eu costumo dizer, a maior parte dos temas que eu trago aqui para vocês são extratos dos conceitos, inclusive da abordagem, do material que eu tenho utilizado na nossa lida como consultores e eu como professor universitário que também tenho a satisfação de ser. Então, eu condenso em uma hora e meia algo que, obviamente, eu exploro muito mais longamente. Como eu disse a vocês, ao longo de uma disciplina, ao longo de um workshop para formar massa crítica para trabalhar conosco nos projetos com os quais a gente se envolve enquanto consultores. Bom, mas também tem sido, tem se revelado um tema de interesse geral, não só de quem atua na área de serviços ou na retaguarda das operações manufatureiras e industriais, mas de todos de forma geral. e, obviamente, se entende bem, eu vou reforçar por que desse interesse geral, mesmo daqueles que estão atuando, militando na manufatura, por que? Por conta da dependência que a gente tem de estruturar bem as funções de retaguarda de apoio, como, por exemplo, todas as funções administrativas de apoio e de suporte, que lidam essencialmente com a gestão do fluxo da informação. Bom, como eu disse, esse tema é um tema de interesse e, nesses últimos sete meses em que eu tenho tido a chance de explorar esses vários temas dentro do guarda-chuva da gestão de operações, gestão de operações Lean, esse é um tema que eu talvez tenha dirigido a atenção em umas duas, umas três ou quatro lives. Não coincidentemente, não por acaso, semana passada foi tema de uma live exclusiva para um dos nossos clientes, para o pessoal da retaguarda desse cliente, que é uma indústria. Nós tivemos uma audiência de mais variadas funções, jurídico, administrativo, quantas a pagar, quantas a receber, recursos humanos, planejamento, enfim, umas 70 pessoas. É um tema bastante, bastante importante. Eu estou com alguns ajustes e uma customização que eu sempre faço, eu estou trazendo novamente para vocês, eu espero que, de fato, agregue valor. Não vou, de novo, eu sempre digo isso, e eu falo alto para que isso também escute e me policie, eu não vou dar uma aula que não pretendo bancar o professor, que não bate papo com os amigos. Então, eu vou passar explorando alguns conceitos e tópicos que eu julgo que sejam importantes para esse entendimento do que seja o Lean Office e para trazer também um pouco da nossa experiência aplicando os conceitos na implementação, ou melhor, na melhoria do modelo de gestão de operações na retaguarda. E é isso, então, que eu trago para vocês nas ilustrações. Bom, vamos em frente. Os amigos, amigas, todos já me conhecem, eu diria assim, a grande maioria dos que eu reconheci aí já me conhecem, então, um pouquinho da minha trajetória, do meu perfil. Esse material, eu não vou me apresentar, enfim, só eu estou projetando aqui porque aproveito, esse está no, esse perfil e todo o material que eu vou utilizar para ancorar a minha fala, para ilustrar melhor o que estou dizendo, ele está, como de costume, fica nesse roteiro, o meu roteirinho que eu utilizo e aí faço, em seguida, o upload na nossa página da downloads, onde vocês têm acesso a esse roteiro e aí o vídeo também fica gravado, essa live fica gravada em vídeo no nosso canal no YouTube. Então, espero que, se tiver interesse, que façam, acessem o material e, quem sabe, recomendem aos seus amigos, seus colegas, o acesso ao vídeo. Bom, vamos em frente. Então, alinham e consultem, obviamente, eu estou representando aqui essa empresa que fundei, orgulhosamente fundei há 18 anos atrás e a gente tem militado como empresa de consultoria e, nesses 18 anos, tivemos a honra de, não só capturar no bom sentido, mas de manter mais de 100 clientes nesses 18 anos, desenvolvendo junto a esses 100 clientes mais de 300 projetos, não só no Brasil, mas em outros 13 países além do Brasil. E, com certeza, vão reconhecer, os amigos e amigas vão reconhecer pelos logos, quem são essas organizações. Tem um perfil bem particular, são grandes organizações, tipicamente líderes nos mercados em que atuam. Esse é um perfil que nós deliberadamente escolhemos, quando eu decidi, quando deixei a vida de executivo, que foi até 18 anos atrás, metade da minha trajetória, assim, a última metade, a segunda metade, espero que ela se amplie ainda, como consultor. Bom, vamos lá, então, o que é Lean Office? Lean System, eu gosto de definir de forma mais ampla, não está aparecendo aqui, mas só para a gente resgatar, é uma filosofia, na mais ampla excepção da expressão, é uma filosofia de negócio que procura otimizar a operação para melhor atender as necessidades do cliente, seja ela uma operação manufatureira para produzir um bem ou de serviço, para trabalhar, tratar uma informação, mesmo um material, ou mesmo o próprio cliente, paciente. Então, qualquer que seja o objetivo dela, então, é uma organização que tem esse propósito, é uma forma de pensar e fazer negócio focada em atender da melhor maneira as necessidades do cliente, atender da melhor maneira as necessidades dos clientes, tem aquele, na nossa analogia da casinha do TPS, o tempo que vai aparecer, na sequência, produtos e serviços da mais alta qualidade, preço competitivo, rapidamente posto na casa desse nosso cliente. O rebatimento desse conceito original e o Lean Manufacturing é que serviu para isso, o Lean Manufacturing é a aplicação do Lean System dentro do ambiente industrial, e o Lean System é um conjunto de conceitos, práticas, regras que foram desenvolvidas dentro do ambiente industrial para melhor gestão dos recursos e gestão dos fluxos de materiais, originalmente, numa operação na Toyota, assim nasceu, isso simplificou. E aí está a nossa definição do Lean Office. Lean Office é uma denominação genérica usada normalmente para definir esse mesmo conjunto de conceitos práticos e ferramentas que geram origem lá nas operações industriais da Toyota para diversos negócios, para diversos processos, mas com uma particularidade, a ênfase aqui recai sobre a gestão do fluxo de informação, por isso o Lean Office, é basicamente isso. Qual é a diferença? Aproveito aqui para pontuar bem rapidamente. Qual é a diferença em Lean Office e Lean Service? O Lean Office, a ênfase recai sobre o fluxo da informação, ponto. Lean Service, serviço, você pode lidar três naturezas de fluxo diferentes. Pode ser material, imagina uma lavaderia, pode ser informação, como por exemplo uma instituição financeira, um banco, e pode ser a pessoa, cliente, paciente numa operação de saúde. Então essa é a grande diferença. O Lean Service, ele é adaptado para poder lidar, o Lean Thinking e o Lean System adaptado para poder lidar nos serviços com gestão do fluxo de qualquer natureza, as três naturezas distintas que caracterizam o fluxo, o ente preponderante que flui em serviços. Já o Lean Office é especificamente, você vai encontrar Lean Service, instituição financeira que usa, que aplica para e passo o Lean Office, porque o Lean Office é dedicado para a gestão do fluxo da informação. Essa é a questão, não está posto aí, mas eu aproveitei para dar essa alinhavada e fazer esse contraponto com o Lean Service. Bom, vou tentar avançar aqui no meu material, desculpe. Então, nós temos, eu falava, já me antecipei, a mesma referência do nosso templo do TPS, nós na Lean Way Consulting desenvolvemos uma, não abandonamos de maneira alguma essa analogia, ela é muito rica, muito robusta, nós adaptamos essa analogia, ela não está posta aqui para Lean, de forma geral, Lean e serviços, mas eu antecipo a vocês, não tem variação muito significativa, tem uma definição do Just in Time, o que quer dizer Just in Time quando se fala de serviços, o que quer dizer Didoka quando se fala de serviços, tem uma conotação muito mais, um enfoque muito mais, por exemplo, dirigido à garantia da integridade do ente que flui, ou seja, controle de qualidade zero do efeito, essa é a tônica quando o Didoka aparece aplicado a serviços, mas eu não vou me alongar aqui, eu queria, eu limpei um pouco essa representação, porque você sabe que ele é cheio de construtos aqui dentro de cada um dos pilares, na base também, vários elementos que permitem concatenadamente garantir processos estáveis e de alto rendimento, eu limpei um pouco aqui para dar ênfase, claro, na base de processos estáveis, mas dá ênfase para algo que aparece por trás, não está exatamente representado no sistema, mas está por trás, que é o Hitozukuri, Hitozukuri, numa tradução simples, eu sempre tenho batido nisso, meus amigos com certeza vão lembrar que eu estou recorrentemente fazendo referência a isso, aliás, tem sido tônica de diversos lives recentes, que é, deixa eu só ajustar aqui o meu, é um pouquinho quente agora, desculpa, eu falava do Hitozukuri, que é desenvolver pessoas, é a ênfase em desenvolver pessoas, que por estarem tão desenvolvidas, bem desenvolvidas, fazem o monozukuri com maestria, ou seja, a arte de manufaturar, a arte de transformar, mesmo quando o que está sendo transformado é a fluxo da informação ou o próprio cliente, o cliente passivamente em trânsito, então tem por trás, sim, essa questão chave, eu gosto sempre de fazer essa referência, esse sistema todo tem uma série de construtores, a gente está falando de sistema mesmo, de gestão de operações, mas é para as pessoas utilizarem, fazendo melhor o que já fazem bem, então é produzir, com pessoas normais, resultados extraordinários, então essa é a essência da coisa, eu tenho batido forte nisso nesses últimos anos, talvez nos últimos 10 anos da minha militância, vou falar, obviamente, outra questão que os amigos acompanhando têm percebido na minha fala é a tônica sobre gestão de operações como essencialmente gestão de processos subordinados à gestão de fluxos, gestão de fluxos normais é o mandatório, mas assim, sinceramente, de novo, quem sou eu, quem sou eu, eu fui buscar nas orientações do nosso saudoso, não tive a chance de conhecê-lo, quando eu fui para o Japão ele já tinha, lamentavelmente, falecido, ou no centro de seu pai do sistema toalhado de produção, ele disse para a gente assim, disse em japonês, claro, que está traduzindo para o português, mas o que a gente está tentando fazer é olhar para a linha de tempo e reduzir, através da eliminação do que não agrega valor, perdas, mudar, e aí, nesse caso, ele fez a diferença desde o momento que a gente coloca o pedido até o momento que a gente coloca, encaixa o pagamento por esse pedido atendido. Então, isso tem tudo a ver com gestão de fluxo, tem tudo a ver com gestão de fluxo, na sua mais ampla, mais amplo espectro, ao alcance melhor, e claro, a gente tem gestão de fluxo dentro de uma linha ou de uma célula, dentro de uma fábrica, dentro de um supply chain, envolvendo alguns elos, de ponta a ponta, como aparece aqui, do pedido até o encaixe, até o pagamento, o recebimento do pagamento por esse pedido atendido. Então, nós vamos falar, eu também quero dar a tônica para vocês na questão de gestão de fluxo dentro do office, bem importante. E olha como é importante, gente, isso aqui vai sair, eu acho que eu tenho comentado, eu tenho escrito bastante a respeito disso, pena que eu queria ter mais tempo até, na verdade, mas é o que dá, é o que dá para fazer, mas eu já produzi um paper, hoje eu, inclusive, casualmente, não por acaso, nada de por acaso, mas hoje, pela manhã, eu estive no ENEGEP, online, apresentando um paper, um paper sobre gestão de fluxo, só que na área de manufatura. Eu e uma orientanda minha, da URGS, nós apresentamos um paper, hoje pela manhã, exatamente versando sobre gestão de fluxo, a partir dos três R's, mas aplicado para manufatura, foi um case bacana, porque aí ela teve a chance de aplicar na empresa, na fábrica, onde ela trabalhou, e foi um teste, de validação desse arranjo conceitual, que é o processo subordinado da gestão de fluxo. Olhem aqui, gente, eu vou chamar a atenção, mas bem rapidamente, as sete clássicas perdas, propostas pelo ONU, sem dizer, as sete clássicas perdas. E agora olhem para esses dois construtos aqui, que são os construtos-chave, basilares da minha defesa, da minha teoria. E teoria parece um pouco pedante, chamada de teoria, mas é um arranjo conceitual, que subordina a gestão dos processos, a gestão de fluxo. Olhem aqui, a relevância de fluxo e a preponderância de fluxo sobre processos. Seis das sete perdas, seis das sete, não menos, seis das sete, estão vinculadas e aparecem associadas ao ente que flui. Superprodução é no ente que flui. Transporte é o deslogamento do ente que flui. Processamento é algo adicional no ente que flui. Estoque é o que eu submeto ao ente que flui. como matéria-prima, esperando em processo, work in process, ou como produto cavado. Defeito é algo que eu imputo no ente que flui. A espera é que eu submeto ao ente que flui, seja ele material, informação, cliente. Apenas movimentação exclusiva do recurso de produção, por exemplo, o agente de produção operador, que é um recurso vinculado a processo, transformação. A perda de movimentação é exclusivamente vinculada a agente de produção, o processo. E espera, que, na verdade, ela se aplica a ambos, mas, no caso, da espera no processo, é a espera dos recursos, máquina operador. Eu gosto de sempre fazer um parênteses. No rigor acadêmico-científico, e eu tenho esse rigor, na verdade, isso não poderia ser caracterizado como espera. Espera é tudo, são esses eventos vinculados ao ente que flui. Com todo respeito ao ONU-sensei, mas Shingo-sensei, foi cirúrgico, quando afirmou que espera estar vinculado ao ente que flui, ele disse outras palavras. E aqueles delays associados aos agentes de produção são folgas. Foi assim que se traduziu para o inglês e depois para o português. Mas isso é para outra hora, para outro embate dentro do contexto do mecanismo da função-produção que Shingo brilhantemente propôs para a gente. Mas, enfim. Mas percebam aqui, gente, só para finalizar aqui nessa passagem, a relevância, e isso já seis décadas atrás, na verdade, o ONU-sensei já sacou, ele não compôs dessa maneira, o processos, a gestão de processos, a gestão de fluxos, como eu estou propondo, mas ele já dizia isso para a gente, a preponderância de fazer gestão de fluxo. Ok? Então, tomara que esteja fazendo sentido aí, você vai provocando os amigos aí, a moça, para ver se a turma está acompanhando isso. Eu estou sabendo o que tem que ver. Olha aqui, ó. Isso aí, Guilherme. Desculpa, a moça. Vai provocando a turma aí, manifestação no chat, eu não estou enxergando, mas depois você vai me dando os inputs aí, se está fazendo sentido, porque isso aí é uma ladarrinha que eu tenho repetido, mas é muito importante, muito relevante, e eu não vou me cansar de repetir. Então, eu queria dizer, eu queria dizer a vocês, aqui aparece uma expressão, né, do como é que a gente arranja os recursos de gestão para realmente aplicar esta abordagem, né? E aí a gente está vendo aqui, na gestão de processos em busca de estabilidade e máximo rendimento dos recursos, é a aplicação concatenada, combinada, desses recursos que a gente está acostumado a aplicar e reconhecer aqui. 5S, 1K, né, gestão avista, vale padronizado, e assim vai. Eu não vou me alongar aqui lendo o que está posto aqui. Então, isso é gestão de processo, é o resultado da aplicação concatenada, combinada, desses recursos com vistas a manter o máximo nível de estabilidade e rendimento dos recursos. A gestão de fluxo, por sua vez, que é o mandante, é realizada a partir dos 3 R's, é ritmo, rota inequívoca e rotina de movimentação. Eu vou definir com um pouquinho mais de detalhe logo mais à frente. É claro, né, gente, que ritmo, tag time, isoladamente, rota, isoladamente, rotina, isoladamente, movimentação, tem novidade alguma aí. A questão chave é gestão de fluxo de forma combinada com esses 3 elementos, com muito rigor. E aí, claro, tem um passo a passo. Nós desenvolvemos isso por força desses últimos, eu diria, 6, 7 anos que a gente está dedicado a experimentar isso. Nós desenvolvemos uma abordagem de aplicação da gestão de fluxo, os 3 R's, e 7 passos. Então, é o que nós aplicamos na nossa lida como consultores, e é o que eu tenho assinado sempre que posso, na academia e em outras instâncias. Inclusive, tem sido tema de lives recorrentes, gestão de fluxo a partir dos 3 R's. E foi, como eu comentei hoje, o que foi apresentado no Enegep hoje pela manhã pela Bruna, a minha colega e ex-aluna. Bom, os 3 R's, bem rapidamente. O que é o ritmo? Isso é conhecido, é o pulso da operação ditado pela demanda. É a expressão do sistema Lean, sistema puxado, é o Tectar. Isso é o ritmo. É uma questão fundamental para você garantir, para você ter controle de fluxo, é um dos elementos para garantir, combinado com os outros dois, garantir gestão de fluxo poder falar em termos de tempo. Falar em termos de tempo, lead time, tempo de atendimento do pedido. Se você não tem esse R na mão, você não pode falar em termos de compromisso com o atendimento, você não pode falar que tem gestão ou tem controle do fluxo e da questão relacionada à linha de tempo, lead time, por exemplo. Então, isso é muito importante. E aí, o subordino, o ritmo, o que subordina, o balanceamento, a alocação de todos os recursos. Então, por exemplo, é o papel do Yamazumi-hyo. Yamazumi-hyo é o nosso famoso GBO gráfico de balanceamento de operações. E aí, a linha que baliza quanto de carga eu vou colocar em cada recurso para o operador, por exemplo, é o ritmo. Então, o ritmo é muito fundamental. O segundo elemento é a rota inequívoca, que são os caminhos padronizados, definidos, padronizados e facilmente identificáveis e respeitados, ao longo dos quais devem fluir os entes que fluem, material, informação ao cliente-paciente. E as rotinas de movimentação? É este arranjo de responsabilidades e ciclos de manipulação do ente que flui que fica a cargo do agente de manipulação e movimentação, melhor, eu diria, transporte do ente que flui. Tipicamente, a gente está falando da rotina do Mizzus sumaxe, abastecedor, movimentador de materiais, operador de ponte, operador de trole, AGV, o que quer que seja, esta agente de gestão do fluxo, que vai garantir, então, que o ente flua pelas rotas definidas no ritmo que já foi também definido. Então, eu estou reforçando algo que eu tenho dito recorrentemente, os amigos, muitos de vocês, muitos amigos que aqui estão conosco devem estar um pouquinho até cansados de me ouvir repetindo essa ladainha. Bom, aqui algumas questões, alguns paralelos que cabem fazer com relação a fluxo dentro do ambiente administrativo e o ambiente industrial manufatureiro. No ambiente industrial manufatureiro, a gente tem, tipicamente, processamento de materiais na administrativa, fazer um ponto contraponto processamento de materiais. No administrativo, processamento transicional de informações preponderantemente. Dependência de máquinas e equipamentos, muito maior dependência da interação humana. Tempos de ciclo mais padronizados e definidos, sobretudo dos ciclos bastante curtos, tipicamente, mas essa não é a questão chave, são os ciclos definidos. No contraponto, aqui no administrativo, os tempos de ciclo são inerentemente variáveis, típica e inerentemente variável. E os toques são visíveis. Os toques são invisíveis. A preocupação com o erro, o retrabalho e o controle sobre essa dimensão do trabalho. O retrabalho, tipicamente, nem é registrado nas funções da administrativa. A gente tem alguma dificuldade. Como é que nós chamamos isso? Recupera, corrige, mas não registra, para avaliar a causa, a raiz, enfim. Preocupação com o trabalho patronizado e o trabalho, tipicamente, nas funções de administrativa, não é padronizar. Aqui, obviamente, a ideia não é mostrar que é pior a condição. Não é. Tem uma característica, uma natureza diferente e tem oportunidades associadas a essa natureza diferente. E a gente vai ver aqui, com algumas ferramentas, como é que a gente enxerga isso. desculpa, desculpa. Então, só para ilustrar, a gente fala dos três R's, eu mostrei aquela lista dos elementos para gestão de processos, eu mostrei, falei da gestão dos fluxos a partir dos três R's e defini os três R's, mas assim, na pão, pão, queijo, queijo, como eu costumo dizer, tá bom, o que é que é os... o que são os R's na prática mesmo? Como é que eu vejo um R? Como é que eu identifico um R dentro de uma operação industrial? O R-ritmo, por exemplo, é na programação horária de partida, de passagem em cada ponto, de retorno do ente que flui. A frequência desse ciclo, os níveis mínimos e máximos de estoques demarcados e controlados, mantidos sob controle, em cada uma das posições de passagem do material, sobretudo quando ele não pode fluir em fluxo continuo unitário, e conagast, não pode, então eu tenho que demarcar para manter controle dos níveis mínimos e máximos, e isso me garante controle de ritmo. Isso é uma expressão de um mecanismo para controle de ritmo. Rota inequívoca, a sinalização de vias e corredores, o sentido do fluxo, isso é muito importante, o ponto de partida, o ponto de parada, o ponto de chegada, origem e destino, os tempos de deslocamento entre os pontos e etapas, então essas são as expressões, vamos dizer assim, eu diria físicas, ou observáveis, reconhecíveis do segundo R, rota inequívoca. E rotina de movimentação? É a amplitude da rotina ser acoplada, desacoplada, acoplada é aquela em que um agente de movimentação, seja ele, mesmo, sumaste, alimentador, abastecedor, um agente, um único apenas, se encarrega do ciclo inteiro, numa rotina que garante que esteja fluindo, que quer que seja necessário fluir, o ente que flui para abastecer, para levar do processo analisador ao processo cliente, ele faz isso na sua rotina, de ponta a ponta, usando linguagem mais simples, então, isto é o acoplado, monta, separa o que há que ser abastecido, a partir do sinal que ele recebeu no ciclo anterior, separa, por exemplo, monta o kit e leva ao ponto de uso, ao processo cliente, faz, então, o abastecimento, recolhe, por exemplo, um sinal para o novo ciclo, os containers, caixas vazias, para o próximo ciclo, então, isto é o acoplado, é o que aparece ali, montar kit, mas alimentar, e a desacoplada é quando eu tenho dois agentes de forma combinada, obviamente, sincronizada, com alguma sincronia, depois eu vou falar um pouquinho sobre isso, responsável por garantir esta passagem no ritmo, na rota decente que flui, neste ritmo, e aí eu tenho um que faz a separação, a montagem do kit, por exemplo, e numa fronteira transfere, faz o handover para o outro que faz, então, este aqui eu chamaria de separador, preparador, montador de kit, por exemplo, tipicamente na fábrica, e este segundo que faz o abastecimento, a alimentação no ponto de uso, e aí faz troca, aquele ponto de passagem, de handover, eles fazem a troca, esse traz a instrução para o próximo ciclo, por exemplo, tipicamente um Kanban para o próximo ciclo, e os containers, carrinho vazio, enfim, e troca por o carrinho cheio para o próximo ciclo. Essa é a desacoplada. No sistema de gestão de operações Lean, tipicamente a gente tem os dois, mais frequentemente a desacoplada. Tem vantagens, aí é papo para a gente falar num outro momento quando falar de gestão de fluxo, mas tem vantagens desacopladas, mas ambas são aplicabilíssimas, dependendo das circunstâncias, a acoplada é interessante. Ontem mesmo eu estava numa operação logística, enorme de uma operação logística, fazendo uma avaliação de potencialidades, e aí eu recomendei aplicar para carregamento dos caminhões, porque a intensidade é brutal de carregamento, se eu não me equivoco, é algo como entre 120 e 160 caminhões, baú, carreta por dia. Imaginem isso, 120, 160. Está saindo um caminhão. Então, aí eu recomendei, pelas condições específicas, recomendei desacoplar uma rotina que é agora acoplada. Recomendei desacoplar. Daquelas azuis, a brancada. Pablo, você me ajuda que pede para o pessoal fechar os microfones, porque tem ruído de fundo e eu perco um pouquinho do fio da meada aqui quando o ruído de fundo se manifesta. Me desculpem. Exatamente, pessoal. Tomar cuidado aí com os microfones. Eu estou tentando fechar aqui. Se não tem controle, feche e depois libera. Na Q&A, libera. Sim. Eu falava das rotinas de movimentação, como é que se manifesta. A sequência das atividades, os volumes a serem transferidos são a expressão do que está dentro da rotina. Qual é o meio que ele vai utilizar esse carrinho? Se é manual, se é robocador, se é empilhadeira, se é ponte volante, se é um trolo, se é o próprio AGV. Fecha, por favor, Paulo, sem os microfones. Porque, provavelmente, a colega não está percebendo que o microfone está aberto e está interferindo. O tempo de execução das atividades, de cada uma dessas atividades carregar, descarregar, enfim. Então, são expressões desse terceiro R na operação industrial. Mas, da mesma forma, no ambiente administrativo, onde o fluxo da informação é que prepondera, a gente vê também a expressão dos três R's. Do primeiro R, ritmo, a programação de despacho, de passagem em cada ponto e eventual retorno do documento, não somente físico, mas eletrônico. Então, você, os algoritmos ou as rotinas ou subrotinas computacionais se encarregando de fazer essa programação de avanço, de despacho, de formação de lote, enfim. Então, essa é uma expressão do ritmo, de aplicação de recursos para gestão de ritmo da informação. A frequência do ciclo, definição de frequência do ciclo, os níveis mínimos e máximos de estoque, de espera da informação em cada posição, gerando alerta, sinal para disparo, para despacho, enfim, e rotas inequívocas. A sinalização de entrada de saída de documento em escaninho físico, por exemplo, ou qualquer outro espaço físico visível. o mapa, o fluxograma sinalizando a rota do documento. Quando eu falo documento, na verdade, eu deveria ser mais amplo, assim, do meio de transferência, transporte, ao tráfego da informação. E isso pode ser eletrônico, mas de forma que eu consiga enxergar por onde está transitando a informação, mesmo eletronicamente, mesmo invisível, trazer isso à vista. Os tempos de deslocamento, enfim. Rotinas de movimentação, o terceiro é a amplitude, também acoplada, desacoplada, se faz sentido, se alguém prepara e monta o pacote da informação e alguém transfere, ou se alguém... E quando eu digo alguém, de novo, é um enter, pode ser a rotina computacional. A sequência de atividades, o volume, o tamanho do lote, o padrão do pacote de envio, estou falando de informação aqui. Os meios, o meio, da mesma forma, se é manual, se é o sistema dedicado, se é por e-mail, se é WhatsApp, se é intranet, se é nuvem, enfim. O tempo de execução das atividades, de preencher, checar, validar, atípicas dos processos transacionais. Então, também se percebe, se consegue enxergar ou perceber manifestação do esforço para a gestão dos 3Rs no ambiente onde o fluxo da informação é preponderante. E aí, eu vou ilustrar um pouquinho do fluxo em serviços. E, como eu disse, fluxo em serviços, ele... Nós vamos falar aqui do Lean Office. Lean Office, não é Lean Service, é uma particularidade do Lean Service. Então, Lean Office, o que nós temos, ele é uma aplicativa, da gestão Lean, onde a informação prepondera. E aí, mais amplamente, no Lean Service, a gente tem, pode haver preponderantes do material. Lavanderia, eu gosto muito de usar esse exemplo. Aí, informa o banco, a financeira, e aqui o hospital, o aeroporto, a clínica, enfim. Vamos olhar um pouquinho para esse fluxo fora da área de manufatura. Claro que eu sempre pego esse contraponto, os amigos aí e já viram várias vezes essa pequena amostra. Uma amostra, eu fiz um cálculo por alto muito tempo atrás de 700 USMs que eu já construí na minha trajetória, na minha experiência. Na verdade, eu sei que 700 não muda esse número e não muda há bastante tempo. Já deve estar beirando mil fácil, fácil. E eu trago sempre uma amostra. Toda semana, a gente faz, agora que a pandemia me impediu de manter esse ritmo, essa intensidade, mas tipicamente toda semana eu estou conseguindo pelo menos um VSM, do estado atual, em projeto de VSM do estado futuro, enfim. Mostrar algumas, vou com ênfase, chamar atenção para a questão da oportunidade de gestão de fluxo. Aqui na manufatura, alguns que eu tenho recorrentemente apresentado nas lives, nessa operação manufatureira, a gente tem aqui uma representação geral, genérica, genérica não, perdão, geral, é um overview bem rápido, depois o pessoal detalhou muito mais isso, particionou por luxo para dar uma riqueza e permitir uma melhor leitura e interpretação. Mas aqui, de forma ampla, door to door, entrada, matéria-prima, saída, tudo acabado, 49 dias de leitamento total, para manufaturar, excluindo, matéria-prima, manufaturar, 21 dias, o que agrega valor, pouco mais de um dia, 3%. Olha o volume de oportunidade, gente. Outro exemplo aqui, também 3%, perfis de aço, 80 dias total, 24 para manufaturar, 16 horas agregando valor. Então, dá um IVA, índice de agregação de valor, índice de valor agregado, e 3%. mais uma terceira, para ficar apenas nessas três, que as demais têm, a mensagem seria só reforçada, ou seja, litáneo longo, manufatura também longo, significativamente longo, e o IVA muito baixo, ou seja, que agrega valor, se pudesse enfilerar todas as caixinhas que aqui representam, as caixinhas da Maria representam as caixas de processo que agregam valor, supostamente agregam valor, nem sempre, mas, se eu pudesse enfilerar, eu faria passar essas materiais, as matérias-primas de todos os insumos e componentes que dão origem à suspensão, ao conjunto, suspensão completo, se eu enfilerasse, em 1,8 dias eu terminaria isso tudo e não demoraria os 39 dias para manufaturar. Então, tem sido assim, recorrentemente, o volume de oportunidades, eu costumo dizer, quando a gente, se depara com a necessidade de melhorar o desempenho das operações, esse é um cuidado que eu gosto, eu tenho e gosto de chamar a atenção de todos os colegas e amigos e amigas, que é o seguinte, quando ele fala melhorar o desempenho de uma operação, melhorar o desempenho de um negócio, de uma operação, quando eu falo operação dentro do contexto da operations management, gestão de operações, de qualquer que seja a natureza industrial, etc., não interessa. Então, operations management, gestão de uma operação nesse tempo com essa amplitude, melhora o desempenho desse sistema para melhorar a performance do negócio, normalmente a gente quer cair para dentro dos processos. Então, vamos olhar para dentro dos processos e otimizá-los. Isso é, de novo, isso é a ótica do ótimo local, isso é a otimização de processo que está subordinada de gestão de fluxo. Então, para, 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 primeira coisa é olhar a visão sistêmica, o ótimo global, como é que eu produzo o ótimo global, que é este ótimo lugar para provocar melhor no desempenho do negócio, fatores competitivos, alavancados, enfim. Então, interessante, como a gente fala de melhor desempenho, mesmo olhando para questões, indicadores de performance operacionais, como produtividade, eficiência, giro, são indicadores de desempenho operacional. Na verdade, as grandes oportunidades não estão dentro das operações ou das caixas de processo, dos momentos em que eu estou transformando, fazendo esforço para adicionar valor. Não estão ali. E eu afirmo isso, eu não sou eu, quem está afirmando são os mapas aí, gente. 95%, 97% das oportunidades para melhorar desempenho está nas fronteiras entre esses pequenos momentos, poucos momentos em que eu estou fazendo esforço para agregar valor. Então, é tudo a ver com gestão de fluxo. Gente, ah, mas, Guilato, mas produtividade dentro da caixa, meu amigo, minha amiga, produtividade depende de garantia de fluxo contínuo, proteção do processo, sobretudo sem gargalo, gestão do fluxo protege o processo. Rendimento do processo, eficiência, o OE, garantia do fluxo, protege o processo, garante estabilidade. Então, está nas fronteiras, não vamos cair dentro, achar a cabeça e olhar para dentro da caixa de processo, porque não é aí, não é por aí que se começa. Você tem que olhar sim para varrer todas as caixas de processo para identificar capacidades e verificar se a gestão de fluxo, que é mandante, não vai enfrentar um tropeço, uma restrição de capacidade, ou seja, não vai enfrentar um gargalo, imposto por alguma dessas passagens, pontos de passagem. eu fazer um esforço, claro, para estabilizar e aumentar o nível de rendimento, ou seja, a eficiência, o OE, tipicamente. Mas é isso, então está subordinado. Eu gosto muito de frisar isso. Isso aqui é a condição que a gente já conhece bem, mas, surpreendentemente, as oportunidades ainda são muito grandes no que diz respeito à gestão, melhoria do desempenho das operações e a partir dessa ótica. Eles são muito grandes e a gente, obviamente, está batendo sempre nessa tecla que a gente tem que virar. Isso é uma questão de mindset, isso é uma questão de paradigma. Mas como é que a gente quebra esse paradigma? Não é dizer vamos pensar diferente, não é por aí. Eu sempre digo isso. Não é dizer vamos fazer um chamado para pensar diferente, para pensar fora da caixa. Não é isso. Esse tem apelo efêmero, esse apelo tem efeito efêmero. É fazendo, aplicando os mecanismos de gestão de fluxo que vão nos permitir experimentar tudo isso. É assim que se promovem as mudanças de paradigma. Então, é aplicar esses mecanismos. Aplica os 3Rs com rigor. Por isso da abordagem que nós elaboramos dos sete passos para a implementação dos 3Rs, da gestão de fluxo a partir dos 3Rs. Bom, vamos olhar para... Esse era o ponto, ou melhor, o contraponto. O ponto que eu quero fazer está aqui. Esse foi o meu contraponto típico. Contraponto para quem quer falar de gestão de fluxo no office. Então, como é que está a gestão do fluxo no office e em serviços em alguns casos reais? Aqui, e está em total. Olhem só, gente. Isso aqui é atendimento de um pedido. É uma operação industrial, mas que depende de um fluxo de informação que antecede a fabricação, que é a geração de pedidos, atendimentos, pedidos, 70 dias. Olhem o que agrega valor, duas horas e meia. Já fiz ideia? Menos de 1%. E aí, eu vou mostrar, apresentar dois, três, quatro mapas. Só que percebam aqui, gente, não estou apresentando o mapa do fluxo de valor. O mapa do fluxo de valor tem aplicável para retratar, tirar o retrato, de uma operação quando o entre que flui perponderante é a informação? Também é, mas não é o apropriado. O VSM, Value Stream Map, o mapa do fluxo de valor, foi desenhado, concebido, e nem é assim que é chamado originalmente na Toyota, mas, enfim, foi concebido para retratar este arranjo de três grandes construtos de operações industriais, processos, fluxos de materiais que perpassam esses processos. E o fluxo da informação que dá o gatilho e diz para cada processo, cada instância, o que fazer, quando fazer, quanto fazer e para onde virar. É o sistema de planejamento e programação e controle da produção. É o fluxo de informação. Então, VSM é bom para retratar esse combinado, esses três elementos, ou seja, quando o ente preponderante que flui é material e o ente que flui secundário é informação. Então, ele é fantástico. Eu sou um fã incondicional. Por isso que eu apliquei perto de mil vezes. Agora, quando nós temos um ambiente distinto e que não é a preponderância, o ente que flui e o preponderante não é o material, mas sim a informação, aí o mapa de raias é melhor do que o mapa que flui e valor. Dá para aplicar o fluxo de valor, como eu falei? Dá, mas ele não é para isso. este sim, swim lane, swim lane chart, o swim lane diagram, o mapa de raias, o diagrama de raias, se preferirem, porque parece, olhando, parece que eu estou vendo uma piscina olímpica de cima, são as raias, e aí cada agente aqui, cada ator que interfere ou interage com a informação, ele ocupa uma raias, como se fosse um nadador, na sua respectiva raias. Então, o que nós fazemos no mapa de raias, eu vou mostrar mais à frente a aplicação dele, ordenar os atores e aí fazer o registro dos eventos, o que está acontecendo com a informação no seu trânsito. E aí, só para interpretar, eu estou me antecipando, depois eu vou falar um pouquinho mais dele. E aí, aqui outro, serviço financeiro, dá para perceber, a olho nu mesmo, sem muito traquejo, que aqui ele está um pouquinho mais, vamos dizer assim, clean, mas ainda assim, tem idas e vindas, subidas e descidas, aqui, um pouquinho mais condicionado, muita subida e descida, muito handover, isso é péssimo, a gente está vendo aqui meia hora para adicionar valor em seis dias. Sabe o que é isso aqui, gente? É o tempo que o cliente tem que esperar para abrir uma conta para ele fazer investimento, é uma financeira. Pô, mas é meia hora que demora efetivamente. É, mas... seis dias. Agora está muito melhor, esse aqui foi o estágio em que o negócio, a gente tirou um retrato preliminado do negócio tempos atrás, mas melhorou bastante. E não foi nem com a nossa ajuda e interação, eles fizeram o dever de casa direitinho. Outro, mapa de raias para lançamento de novos produtos. Olha, só dez meses para lançar produtos. Esse aqui, então, é muito mais longo, e aqui não aparece, ele vai aparecer depois, vamos ter noção da dimensão dele. Então, aqui ele aparece também muito mais, vamos dizer assim, complexo, saídas e vindas, subidas e descidas, dez meses, e o que agrega a valor são cinco dias, 2%. Então, meus amigos e amigas, aqui de novo, para fechar, isso aqui é processo de compras, suprimentos, compras para um hospital. 15 a 33, uma variação violenta do tempo de compra de insumos para o hospital. 80% do tempo desse trânsito da informação estava fora do controle da área de suprimentos, porque dependia de áreas de apoio ou áreas externas. Enfim, então, bastante precário, bastante frágil para suportar o negócio que é um hospital. Bom, onde é que a gente tem oportunidades aí no lean office? Na manufatura, a gente está bastante consciente do volume brutal de oportunidades em todos os cantos, mas, sobretudo, quando eu deito esse olhar, a gestão de operações a partir do olhar para a gestão dos fluxos e depois gestão de processo. Mas, nos processos transnacionais, fluxo de informação, onde é que estão as oportunidades? Obviamente, para os problemas que são bem característicos desse ambiente. Os lean times são tipicamente longos e variáveis. Tem muita complexidade e falta de conexão entre os processos. É difícil, por conta disso, de enxergar fluxo, de visualizar, reconhecer fluxo. E pior ainda, reconhecer por que está faltando conexão, por que da complexidade. Baixo nível de integração dos subsistemas, muito frequentemente usando recursos paralelos, e aí já era excesso de processamento, duplicação, double check e acentuado o risco de erro. Excesso de handover, naquelas passagens, a passagem de uma raia para outra, isso é o handover da informação. Isso se conta, isso se avalia objetivamente para identificar a qualidade da gestão do fluxo da informação, números de handovers. Isso faz um esforço para reduzir tanto quanto possível. Vou falar um pouquinho dessas regras. As verificações, os controles são ineficientes ou em excesso, que aumentam, baixa nível de utilização de mecanismos de solução do problema, causando recorrência das mesmas causas nas mesmas instâncias, enfim. O que mais se pode dizer? Sim, consequência e tempo das atividades é tácito, não é padronizado, os padrões, quando existentes, são subutilizados, elevado tempo de espera entre as etapas, ausência de indicadores para monitoramento das filas entre as etapas, ou seja, monitoramento da formação de fila e tempo de passagem nas interfaces, nas filas, da informação, mesmo que não física, mesmo que não num formulário mas eletrônica. Elevado a dependência de processamento de elemento físico impresso, formulário, memorando, mais o nível de automação e informatização está melhorando, obviamente, mas isso ainda é um traço. Muito frequentemente a gente tem informatizado, mas faz um registro paralelo físico, e o que na verdade acaba valendo tipicamente é o registro que está no desk, na mesa do agente. Balanceamento quadro e lotação é essencialmente empírico. Isso é impressionante como a gente tem uma oportunidade brutal aqui de dimensionar recursos. E dimensionar recursos, quando eu digo, reduzir quadro, é dimensionar para garantia, da mesma forma, garantia de fluxo, ou seja, eu tenho que dimensionar capacidade para garantir que aquele processo, aquela etapa não vai impor uma parada, um tropeço, um soluço no fluxo da informação. Precário monitoramento de desempenho individual ou por equipe. Então, são algumas características que nos oferecem, obviamente, um mundo de oportunidades. Como é que eu enxergo essas oportunidades? Aquele mapa que eu mostrei antes, dos dez meses, em que apenas, sei lá, eu não me lembro bem, mas é uns cinco dias que agrega um valor, está aqui, esse é o Rafael, Rafael San, consultor da linha, ex-consultor da linha que montou esse mapa, facilitou a montagem do mapa, foram os clientes, foram esses atores, esses agentes aqui que combinadamente montaram esse mapa, então tinha uma, nós vamos ver aqui, vou dar um zoom aqui, olhar para isso, mas é um mapa monstruoso, e aí, deixa eu usar este mapa para falar de três regras bem interessantes, que se você lembra dela, você vai conseguir usar, interpretar um mapa de raias, o mapa de raias, me permitam comentar que alguns cuidados para a construção do mapa de raias, e o cuidado principal que se deve ter, o primeiro arranjo que se faz é definir e identificar quem são os atores esperados, o que se espera, quais são os atores que devem interagir com a informação, quem deve interagir, ainda eu não fiz o mapeamento real, eu estou consultando os conhecedores dos processos, donos dos processos, quem deve interagir, então, por onde começa, ah, o cliente é o primeiro ator, ah, o cliente, depois, depois é o analista financeiro, ah, o analista financeiro, e depois, depois é o gerente de controladoria, depois, depois, aí sim, vai para o gerente regional de vendas, ah, e depois, depois volta para o, entenderam assim, então, é identificar quem, especificamente, não é, é o PCP, é contas a pagar, não, é quem, quem é a figura que representa a função que vai desempenhar algo relacionado à função financeira, recursos humanos, o que quer que seja. Então, é elenco, na ordem, isso é muito importante, na ordem esperada de interação, de cima para baixo, ou seja, começa, a informação tem origem aqui, e ela começa a atravessar todo o sistema, supostamente, ou esperadamente, passando por essa sequência. Então, esse é o primeiro cuidado, muito importante, que você tem que ter quando se monta um mapa de raias, isso é muito importante, senão você perde a capacidade de fazer leitura do mapa, e eu vou mostrar porquê. Então, você olha para o mapa, se ele está bem construído, e as etapas estão bem identificadas, e no nível de detalhamento adequado, nós vamos conseguir, com três aspectos, identificar se o mapa, se esse processo de gestão do fluxo da informação está bem estruturado. primeiro, o primeiro deles é, essa dimensão tem que ser a mais curta possível. Obviamente que aqui, é um mapa longo, porque da quantidade de etapas, mas, então, o primeiro aspecto, essa dimensão, não estou falando da dimensão física, quantos metros, isso aqui ocupou seis metros, mas não é isso, é dez meses, por exemplo, então tem que ter noção, inclusive noção comparativa, isso aqui é dez meses, é muito, é pouco, ou que seja, dois dias, um dia, é muito, é pouco. Então, o primeiro aspecto é avaliar esta dimensão, ou seja, muito longo é muito ruim, lead time, quanto mais longa essa dimensão, mais longo é o lead time, o tempo de atravessamento de todo esse circuito, a informação atravessa todo esse circuito. Então, o primeiro aspecto é esse. O segundo aspecto é se a informação, se está bem construído, esse sequenciamento, o que vai acontecer com as etapas? Vai ser assim, começa aqui e ela atravessa assim, zoom, descendo, porque a última etapa esperada tem que ser essa, esse é o último ator esperado, ele tem que descer assim, zoom, numa diagonal, idealmente assim mesmo, numa diagonal direto assim. obviamente que não é o caso aqui. E o terceiro elemento é, ele tem que ser achatado, o menor número de atores, de intervenientes com a informação. Então, um bom mapa, que retrata um bom, uma boa estrutura, arquitetura, gestão do fluxo em determinado processo, é muito curto, muito chato e assim. O que dá para perceber aqui? Muito longo, ele está, um excesso, provavelmente um excesso de atores, a gente vai ver, e olhem só o comportamento disso aqui, desce, 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 sobe, desce, desce, sobe, sobe lá para cima de novo, desce, sobe, sobe, desce, desce, sobe de novo lá para cima. Olhem a loucura que é, obviamente, já dá para, feeling já dá para dizer, obviamente depois a gente vai fazer, a gente faz o uso de outros mecanismos para quantificar essa interpretação, mas fica claro, como é eloquente, é um elemento de visualização muito poderoso, o mapa de raios. Então, eu tenho que fazer um esforço para reduzir esta dimensão, esta dimensão, e essa característica, linearizar, essa passagem, transformando-se em uma diagonal direta, esse fluxo. Então, o mapa de raios é sensacional, eu sou um fã incondicional também. nas minhas disciplinas, o workshop, eu ensino a aplicar o mapa de raios, enfim, é muito simples, como o VSM também é. Então, aqui, eu tirei uma fraçãozinha daquele mapa de raios ali, e, coincidentemente, é aquele mapa de raios que o Rafael Osan construiu, um extrato, depois a gente transferiu isso para o Excel, como normalmente se faz, para facilitar o trânsito disso, e a tratativa disso tudo ao longo do tempo. Então, ele está aqui, é só um zoom, em uma parte, e aí, o que é? Eu queria mostrar o que tem aqui dentro. Então, claro, os atores que vão interagir com a informação, e envolver-se em determinada atividade, e aqui, então, o que está acontecendo, o evento, que atividade é essa? E aí, ele está transitando de uma raia para outra, e aí, de novo, é uma nova atividade, uma atividade diferente, diferente de natureza, e assim sucessivamente. Então, olhando e dando um zoom nessa atividade, nessa etapa, a gente vai ver que, aqui dentro, eu descrevo a atividade, o envio de amostra, o sentido do fluxo, então, entra pela esquerda, sai pela direita, sempre transitando assim, no mapa de raio, isso é importante, não há, não deve haver representação de contra-fluxo, não pode, você perde a leitura, tem que ser para frente, para frente, para frente, não pode representar para ela, senão você não consegue mais retratar na linha de tempo, não existe tempo relógio voltando ponteira, voltando o dígito, não existe isso, então, não pode representar assim, isso não é fluxograma, muito embora, às vezes, se chame de flow chart, o swing, o swing lane flow chart, mas não é fluxograma, então, pouco diagrama de blocos, que se aceita, esse contra-fluxo, representação do contra-fluxo, mas ele não tem linha de tempo, então, descrição de atividade, o sentido do fluxo, o meio de transporte, o meio de trânsito, de trânsito, de transferência, da informação, que meio é esse, aqui está um elenco, dos possíveis meios, e-mail, formular impresso, esse é o código deles, específico desse cliente, e-mail com anexo em PDF, e-PDF, e-mail com anexo em PDF, MF, material físico, salvo em rede, em Excel, e-mail com anexo em Excel, no sistema, via telefone, salvo na rede em PDF, é verbal, é por e-mail com anexo em doc, é no site, e aí vai, aí cada organização tem que identificar, no seu jargão, quais são os meios, que nós utilizamos aqui, para poder retratar, então, envio da amostra, que acontece, ele está usando simultaneamente, esse e-mail, o e-mail, ele informa, a parte dessa informação, vai para o telefone, e ele faz esse e-doc, que e-doc é um e-mail, anexando um documento em Word, e aí o tempo de ciclo, quanto tempo demora para esse processamento aqui, quanto tempo ele permanece esperando aqui, o tempo de permanência dentro do processo, quanto tempo ele permanece em fila, quais são os outros recursos envolvidos, e aqui algumas representações auxiliares, qual é a falha potencial, tipicamente as perdas, eu elenco as perdas ou falhas, no jargão da casa, é ótimo fazer isso, e eu vou pontuando isso, mostrando que tem essa, já identifiquei esses problemas, que vão ser algo, então, depois de um plano de ação, as tratativas, esse RS, esse RS é uma abordagem, eu vou mostrar no próximo slide, eliminar, combinar, reduzir ou simplificar, vou dizer o que eu vou fazer, aqui eu vou simplificar, aqui também eu vou simplificar, aqui eu vou combinar, por exemplo, e as ações aplicáveis, em cada ponto, aqui eu estou elencando, nesse ponto aqui, as ações que estão no plano de ação, 2.1, 2.2, 2.3, 2.8, estão relacionadas a essa etapa aqui, do fluxo da informação, então, é o que está posto aqui, aí não dá para perceber, mas aqui dentro está o número da atividade, que se relaciona com o plano de ação, e a linha de tempo, está lá abaixo, no mapa de raias, eu vou voltar aqui para vocês verem, a linha de tempo está aqui, ela está aqui construída, eu vou puxando a informação, de cada uma das etapas, lá nas caixas de atividade, lá para a linha de tempo, então, simples assim, não tem mistério, muito simples também, como o ESM, só que ele é muito mais afeito, a retratar o ente que flui, quando este ente que flui, é a informação, o ESRS que eu fiz a referência, e muito utilizado, quando trata-se do ente informação, eliminar, combinar, reduzir e simplificar. As típicas contramedidas aplicáveis no Office, então, revisar, otimizar o fluxo da informação, no ESRS, reduzindo os erros, handovers e lead time, o número de handovers, aquelas passagens, atravessando uma raiva para outra, se conta, e se é uma forma de identificar, a qualidade do fluxo, se ele é fluido ou truncado, definir o trabalho padronizado, a atividade, a sequência, o tempo padrão para cada atividade-chave, a atividade crítica, implementar a gestão de fluxo, os três R's, e aí não vou detalhar aqui, mas, enfim, eu acho que já fui enfático bastante, realizar o estudo de demanda do serviço, da capacidade da tratativa no R$1, para poder balancear, nivelar e definir ritmo, definir o tempo padrão para a atividade-chave crítica, não sei se eu já tinha feito referência, dimensionar quatro votações, revisar o micro-eldo dos processos integrantes de situações de trabalho, da mesma forma que a gente faz em uma operação industrial, muito frequentemente a gente tem a oportunidade de forçar, caminhar em direção ao One Piece Flow, One Piece Information Flow, integrando fisicamente. eu vou mostrar para vocês então um extrato, porque já são 8h39 agora, então eu estou batendo agora em uma hora, desde que nós iniciamos. Então, antes de encerrar, vou mostrar bem rapidamente aquela ilustração daquele caso que o Rafael San construiu. O estado atual, foi uma condição, usando o mapa de raios, então se fez o mapa do estado atual, se projetou, desenhou, então isso aqui se retratou, isso aqui se projetou, as maneiras de linguagem se projetou uma situação de forma que eu pudesse reduzir aqueles 10 meses e meio. Então se fez o levantamento, análise alternativa, as ações necessárias, integração com o TI, com a TI, visão compartilhada com todos os envolvidos, o que se conseguiu a partir daí. O estado atual já tem 3 anos e meio. O que nós tivemos nesse caso, 81 etapas, foi reduzido para 54, reduziu em um terço o número de interações com os atores. Deixe-me ver aqui, está aqui, essa aqui que eu queria levantar. Então, 81 subprocessos, caiu para 54, 21, não, está aqui, desculpe, eu quero dar tônico em alguns, 26 raias, reduzido para 8 raias, são de 69%. Então, esses são os resultados típicos de aplicação da abordagem Lean Office, usando as adequadas ferramentas para a otimização da gestão do fluxo da informação. Eu vou passar bem rápido aqui por algumas ilustrações do que normalmente também se aplica fora do ambiente manufatureiro. Não exatamente office, mas mais amplamente, fora da manufatura, mais amplamente. Isso aqui, o 5S clássico, numa operação de serviços, aqui também o 5S, na organização de recursos, aqui numa clínica, para reposição de insumos, para programação de guicheiros, de atendimento ao cliente, programação visual à vista, muito simples, essa fase aqui era a fase piloto, para atendimento aos clientes, e para a chamada dos pacientes em espera, na sala de espera para coleta de amostra de sangue. Então, também gestão à vista para identificar quais cabines ou as salas de coleta estavam ativadas, para onde, qual era a próxima sala vazia que poderia ser ocupada, sem espera, provavelmente espera na própria sala, sem provavelmente espera, sobretudo, o cliente na sala. Enfim, informação de monitoramento de fila, por exemplo, as grades, dos tubos de ensaio para coleta dessa informação. Então, visual, isso aqui é gestão de filas, isso aqui é uma fila, uma fila de grades, exames, por exemplo, se tolera, que chegue um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete em espera, acumulada aqui na fila, porque isso está dentro do nível de tolerância do cliente e espera nessa sala para esse exame. Se passar desse ponto, eu preciso acionar a cadeia de ajuda e imediatamente, sinal que a demanda aqui está num pico que excedeu a capacidade daqueles postos, daquelas salas de coleta e eu imediatamente aciono um sinal e desativo uma sala, por exemplo, no raio-x e imediatamente esse agente desce, esse lá de enfermagem, desce e ativa mais uma sala de coleta ou duas salas de coleta, então, realmente, acelerando o atendimento, o avanço dessa fila e aí mantendo sob controle o nível de espera dos pacientes na sala de espera. não aparece nesse mecanismo, então, não é sobre nem olho para os pacientes que estão lá, olho para eles representados aqui com os exames que eles vão fazer, o protocolo de cada um deles que está aqui. Bom, enfim, andon para chamada, esse aqui foi bem bacana, esse andon de churrascaria foi o próprio gerente dessa unidade, dessa clínica, pô, tem um negócio bacana lá, que aí faz a chamada, a sala de coleta faz a chamada e aí ele aperta o botãozinho e esse facilitador de fluxo, este aqui era o agente, eles chamavam nessa clínica facilitador de fluxo, este é o agente responsável pelo terceiro, era a ele atribuída a rotina, a rotina de movimentação de quem? Quem é o agente que flui aqui? Do cliente, o agente, o paciente, nesse caso aqui, cliente, o cliente, a gestão do fluxo do cliente, a responsabilidade dele e aí ele precisava gerenciar esse trânsito do cliente da sala para a sala de coleta, da sala de espera para a sala de coleta e a sala de coleta imediatamente liberando, terminando, concluindo o atendimento de um cliente anterior e melhor sinalizado, sala disponível e aí aparecia no display, vibrava e aparecia no display, sala 5, já sabe que daquela fila que estava ali, que eu mostrei, dos protocolos, ele já pegava, já sabia exatamente, chamava, senhor Pablo San, Pablo San, por favor, me acompanhe, aí já sabia que era para a sala 5, sem espé alguma, é um negócio extraordinário, simples, simples, e extraordinário como mecanismo de gestão, você vê que interessante, isso associado, faz a gestão dos tempos de espera do cliente, paciente, na sala, mas eu nem preciso estar olhando para lá, então, essas são as questões, de rota inequívoca, aqui para o cliente dentro, o ente que foi cliente, dentro da clínica, é uma combinação desses três elementos, o script do atendente, orientando exatamente, dependendo da natureza do exame, por onde ele deve transitar na clínica, a clínica tipicamente é um casarão transformado em clínica, é assim que são as clínicas em sua grande maioria, uma casa, um grande prédio, então não tem um layout muito frequentemente favorável, e aí tem que ter um cuidado adicional, vai fazer fluir gente por dentro de uma operação física não muito favorável em termos de fluxo, então o script, a orientação verbal é importante, a demarcação no piso, dependendo da família de exame, que esse cliente, o paciente vai fazer, e indicações de apoio na demarcação nas paredes, como auxiliar da demarcação do piso, essa combinação desses três mecanismos aqui, você não tem noção, gente, do como alavancou, reduziu violentamente o número de pacientes perdidos ou em espera, e óbvio, a gente alavancou violentamente recorde os níveis de satisfação desses clientes, com este serviço, então é só para uma expressão, tem queimar o fosfato para poder bolar, como é que você vai rebater, aplicar, nesse ambiente diverso, os três R, mas está aqui, é simples assim, bom, aqui eu não vou me estender mais, vou fechar, porque já são 8h47, aqui pelo meu, já passei um pouquinho, da uma hora, então linha é sobre a melhor maneira de fazer as coisas em qualquer ambiente ou qualquer negócio, manufatura ou fora dela, linha é uma forma de pensar e fazer diferente, sem perdas, agora tem que haver essa noção clara, que também fora da manufatura, vale, vale com rigor, a essência de gestão de operações como uma combinação, melhor, mais de combinação, sublutinação de gestão dos processos, a gestão do fluxo a partir dos três R's, fluxo para entender qualquer natureza, seja ele material, informação, cliente, então é um mundo de oportunidade no office, em serviço, ou seja, fora da manufatura, e na em serviço em geral, no varejo, na educação, terceiro setor, em ONGs, enfim, tudo mais, que dirá nos nossos escritórios. Bom, aqui os meus contatos, vocês todos têm, esse material vai ficar à disposição, eu vou parar de compartilhar aqui, Pablo Sanz, para que a gente possa então interagir com os colegas, tomara que eles estejam interessados ainda em bater um papo com a gente aqui, enfim, assim, não, eu deixo todas as vontades aí, a vontade para ir jantar, para dar atenção para as famílias aí, que obviamente também requerem atenção. Sim, Renato Sam, muito boa. Tivemos algumas perguntas, sobre, mais tirando a dúvida, sobre o material, reforço, pessoal, que todo esse material apresentado pelo Guinato, mais alguns exemplos de material, um exemplo, por exemplo, de um mapa de raia, o pessoal solicitou, Guinato, caso a gente possa disponibilizar, a gente vai disponibilizar. Me lembra, por favor, depois, Pablo Sanz, para a gente colocar também, fazer o upload desse mapa de raia. Sim. Eu tenho algumas disciplinas na pós-graduação, eu tenho templates, eu mando esse template, disponibilizo esse template para o seu amigo, e é Excel, é barbado, é aquele template que eu mostrei. Sim, sim, exatamente. Então, pessoal, a gente vai disponibilizar, lembra, no nosso site, www.lingway.com.br, a gente tem lá uma sessão de downloads, onde vocês podem baixar material de todas as lives que a gente apresentou até agora, o nosso canal do YouTube também terá essa live gravada para quem quiser indicar. E, Ignato, teve uma pergunta aqui de Maurício San. Sorrentino San? Sorrentino San, sim. Se esse mapa de raia, se o mapa de raia, ou qual a semelhança dele, ou se tem algo a ver com o Maquigami? Ah, boa, Sorrentino San. Subarashi. Sim, tem, tem, o Maquigami é essencialmente um mapa de raia. só que mais elaborado, mais robusto. Eu gosto também, mas o que eu costumo dizer é 80% das necessidades de mapear e identificar oportunidades com um mapa de raia simples, assim como ele é, você resolveu a questão. O Maquigami, ele tem uma, vamos dizer assim, mais robusta, uma complexidade, mas ele essencialmente é essa complexidade no sentido de descrição do que acontece nas etapas, do que diz respeito aos meios utilizados, recursos, uma série de outras questões adicionais que são relevantes, mas que, vamos dizer assim, obviamente que aumenta um pouquinho a complexidade da ferramenta e, portanto, do aprendizado e familiaridade com o uso. Mas o Maquigami é também, da mesma forma, super interessante, mas essencialmente é isso, é exatamente um mapa de raia, eu retrato o trânsito da informação pelos agentes, pelos atores que interagem com essa informação. Excelente. Eu até vou anotar aqui, Sorrentino Sam, porque eu vou introduzir isso na minha próxima live, mesmo nas minhas disciplinas, eu quero fazer o comparativo com o Maquigami, por exemplo. Então, boa, boa pergunta, obrigado pela contribuição. E uma última aqui, Guilhato, para a gente abrir para mais uma possível interação, veio aqui também no privado, também no mapa de raia, obviamente a gente avalia, o tempo entre as sessões de raia e no mapa tradicional de informação e fluxo de material, também é o tempo. Se o foco deve ser dado da mesma maneira em relação ao tempo, nessas esperas, nesses gargalos e tudo mais, como deve ser feita essa análise para fazer uma possível, um plano de ação, por exemplo, uma possível ação, como deve ser o foco dessa análise? Não sei se eu entendi, de quem é essa questão, é para me dirigir ao colega aí. Creio até que ele já saiu, Guilhato, era de Adriano. Mas, assim, o que está escrito é assim, são tempos, avaliação em relação a tempos, certo? em relação à natureza do evento e dos recursos envolvidos, o que eu registro ali ainda é, qual é o evento, qual a natureza dele e o que ele envolve, o que de recurso ele está envolvendo, questão de riscos, mas eu retrato também tempo, eu retrato também tempo, porque eu jogo para o livro de tempo isso, é isso aí. creio que seja isso a dúvida. Como eu disse, sim, eu gosto do mapa de raias, porque, além dele oferecer a leitura da ocorrência estrita, daquela etapa, a natureza do evento, recursos, se agrega ou não agrega valor, você tem a oportunidade de fazer o ECRS, isso tudo é super importante. e aí um diagrama de blocos, um fluxograma pode oferecer isso para a gente, mas o mapa de raias, ele oferece adicionalmente essa leitura ao longo da linha de tempo, então é uma leitura adicional e que, como a minha tônica é sempre gestão de fluxo, é que manda, eu não vou entrar para dentro da caixinha de processo informacional sem antes olhar para fazer a tratativa de trânsito, é muito mais relevante fazer a tratativa do trânsito, que são as interfaces, eu vou achar nas interfaces, os tempos de espera, os tempos de trânsito, do que dentro das caixinhas, vale a mesma assassina que vale para a manufatura, quando eu falei há pouco que não vou cair no ótimo local e olhar para dentro das caixinhas, não vou olhar para as caixinhas de... esse RSRS, não é só isso que vai revolver, tipicamente a gente tem que olhar para o que é que está, onde é que estão as grandes oportunidades de espera, o lead time, o lead time é sempre longo por força de o que está acontecendo nas interfaces, não o que está acontecendo dentro das caixas, é sempre, vai para tudo, operação industrial ou serviço, não interessa, sempre é o que determina o lead time total, de transformação, enfim, forçamento, chame como eu quiser, é dependendo da fronteira, você tem que definir, adjetivar, mas o que acontece, o lead time é sempre determinado pelo que é preponderentemente, o que acontece nas fronteiras daquelas etapas, é isso que determina essa dimensão do lead time, então é por isso que eu digo, é sobre essa dimensão que eu tenho que atuar, então eu preciso fazer a leitura de tempo, tempo de passagem, tempo de espera, enfim, isso. muito bom, temos mais algumas aqui, Nato Sam, rapidinho, acho que a gente consegue responder, na prática, qual a prática para mensurar os tempos de cada atividade, pode ser por estimativa, filmagem, assim como no outro mapa, de bloco, por exemplo, me ajuda a identificar quem é o autor dessa boa pergunta. Esse foi Tiago Leal-San. Leal-San, Leal-San, excelente pergunta, muito boa, e aí eu te digo assim, varia, e varia em função do que é possível fazer, eu vou te dizer o que eu costumo fazer, eu costumo fazer assim, a primeira alternativa, eu vou simplificar, a primeira alternativa, eu vou mapear, eu sento do lado do analista, vamos hipoteticamente supor que eu estou acompanhando dentro de um escritório, várias etapas, e, por exemplo, nós avaliamos e fizemos todo um trabalho bem bacana no grupo Fleury, apoiamos a equipe da casa nesse processo, nesse esforço, trabalho bem bacana na área de recursos humanos, captação de novos, de candidatos a preencher funções e posições, captação contratação e capacitação para dirigir para as unidades de serviço, para as unidades de atendimento, para as clínicas, e eu sentei do lado, eu sentei do lado da analista de recursos humanos, e aí disse, deixa eu sentar aqui do teu lado, agora nós vamos mapear, enfim, com todo o cuidado, claro, antecipar, enfim, eu sentei do lado e aí pedi para ela executar o trabalho normal dela, só que com a única diferença, não interferir, não quero provocar delay, mas só por favor, como no TWI, a instituição de trabalho, verbaliza o que você está fazendo para mim, só diz alto, vai falando alto, mas é a única diferença, a única diferença que vai acontecer aqui agora, nesse tempo em que eu vou passar com você aqui, estou chutando duas horas, você vai verbalizar, só vai falar alto, normalmente, eu não estou aqui, faz quanto você está falando para você mesmo, e vai me dizendo, eu vou registrando, eu vou registrando, eu vou verificando qual é a tela, eu vou tomando nota para não interferir, para perguntar depois que tela é aquela que você abriu, que formulário foi aquilo que você preencheu, e aí depois eu consolido isso tudo, isso é a melhor forma, isso é a melhor forma. Outras questões é entrevista, você não está na condição de realmente fazer esse mapamento, o GENCHI, GENBUTZU, isso é o GENCHI, GENBUTZU, na veia, não dá para fazer assim, conversa com o ator, o dono da raia, e entrevista, pergunta com rigor, o que você faz, a informação vem de onde, como é que ela vem, e chega aonde, tipicamente você trata quando chegar, ou tem horário para fazer isso, como é que ela chega, como é que você faz, qual é a sequência que você faz, o que você espera de você, você manda para onde, você copia, entrevista, e aí você sabe o que você quer, vocês viram ali, o conteúdo da caixa, o que eu quero registrar, você sabe o que você quer buscar, então entrevista buscando, preencher essa caixa a partir desse checklist, desse questionariozinho, essa é a segunda maneira de fazer, essa é aceitável, enfim, essas são as duas formas, mas o ideal mesmo é sempre, é como se faz também num guemba industrial, o guemba, fala, vem para o ano, seis meses, toma os tempos, conta, inventaria, toma nota, enfim, ouve, então é isso. Léo-san, espero que tenha dirimido a dúvida, ou enfim, tenha satisfeito a minha consideração. E para a gente partir para o descanso, Dinato-san, a última pergunta aqui de Iris-san, quando parte do processo é realizado fora, por um parceiro, é também retratado no mapa de raia? Ah, aí, Nessan, satisfação, tenho você aqui novamente, sempre muito generoso, sempre acompanhando o nosso trabalho, também foi meu aluno num curso de pós-graduação, deixa eu ver, Vitória do Espírito Santo, tomara que eu não esteja dizendo o rolar, Vitória do Espírito Santo, pós-graduação, engenharia de produção, ênfase em Lean System, na USGS, Universidade de São Caetano, Campos de Vitória no Espírito Santo, tomara que eu não esteja dizendo bobagem. Ah, Alessan, fantástico, fantástica a tua pergunta, sim, meu amigo, sim, você, claro que, da mesma forma como no mapa do futuro, quando é que a gente começa a mapear e para fazer a aplicação de toda essa abordagem, para estruturar a gestão do fluxo, enfim, gestão da operação repartida, gestão do fluxo, como é que você, começa por onde? A gente gosta muito de recomendar, o default, default, não é regra absoluta, mas o default é door to door, de início, da entrada dos insumos materiais até a saída dele com o produto acabado, que é o que você vai entregar na manufatura, tipicamente assim, door to door, porta a porta. Então, mapeia, por família de produto. Da mesma maneira, no fluxo de informação, como é que começa? O que você quer mapear? Ah, eu quero mapear abertura de conta. Ok, então, como é que começa? O cliente me liga. Ok, então, desde o cliente, ah, Guilato, mas tem uma questão aqui, a gente faz uma análise de crédito, que não é nossa, a gente pede para, como é que é o nome daquela empresa, aquela ordem que faz? Dá crédito, condena crédito, como é que chama? Não me lembro o nome, tem? Fala, ouça me ajuda aí. O SPC, né? SPC, Serasa, não é isso? Serasa, Serasa, desculpe, Serasa. Boa, Guilato, tem uma instância em que eu recebo essa informação, coleto, e aí, pego para Serasa avaliar e me dar input, depois eu faço isso e depois eu mando para uma outra empresa que faz, verifica, por exemplo, qualidade de crédito, qualidade da capacidade de pagamento, depois eu faço, tranquilamente, se são etapas do teu processo, porque eu defini door to door desde o momento que o cliente liga pedindo abertura de contas até o momento em que ele recebe o meu e-mail formalizando que ele é nosso cliente. Então, isso é o door to door, hipoteticamente, nesse caso, mas então, qualquer interação fora das portas precisa ser retratada, deve ser retratada. Então, é isso. Claro que a instância é diferente de, olha, Agnato, door to door é isso aí, mas nesse caso financeiro, por exemplo, depois disso, eu teria outras interações desse cliente com outros atores, outros agentes financeiros, ele teria fora dessa porta, depois que a gente já entreguei, já absorvi ele como correntista, como cliente. Ok? Aí eu retrato da cadeia, é uma retratação, estou retratando a cadeia expandida, outros elos da cadeia. Entenderam? Então, você pode optar por retratar outros elos para fora da cadeia, para fora do porta-a-porta, a ilustração que fiz anterior é, tem gente de fora, mas que está interagindo dentro do porta-a-porta, é como se a raia dele estivesse lá em cima e volta, a raia dele lá em cima volta, entenderam? Essa é a minha... Ah, Anderson, tomara que tenha ficado relativamente claro. Muito bom. E a última pergunta aqui, para Gustavo Machado, também achei bastante interessante trazê-la, que é uma dúvida que muita gente tem, inclusive na construção do mapa, às vezes surge essa dúvida. Se no mapa de raias é possível, se pode colocar atividades em paralelo ou somente em série? Ah, boa, boa, boa. Se coloca, sim, se retrata atividade em paralelo. Ah, mas tem uma particularidade. Se retrata, sim, porque eu quero atuar sobre, eu quero representar tão fidedignamente quanto possível, eu quero atuar sobre esse segmento de fluxo. com o cuidado de, você vai retratar, você tem que fazer escolha na linha de tempo. Qual é que você vai retratar para a recepção paralelo? Você retrata na linha de tempo mãe, aquela que tem maior tempo de passagem, aquela que vai determinar duração. Então, é o segmento de fluxo, está em paralelo, mas essa aqui, nessa raia, a passagem da informação, nessa raia, que é a que determina o tempo total. Então, é essa que vai para a linha de tempo. Retrata as duas, mas que vai para a linha de tempo, assim, a gente faz também assim no fluxo, o MAPO do fluxo, o GSE, MAPO do fluxo, MAPO do fluxo de valor, também a gente faz assim, às vezes, se retrata, mas para que retratar? Porque eu quero enxergar a complexidade, eu quero atuar também sobre os segmentos de fluxo, mas não retratam lá embaixo, eu pego a, tipicamente, a mais longa. Então, esse é o cuidado que eu recomendo ter. É isso. Muito bom. Dinato Sam, creio que... Baixado, só tomara que tenha satisfeito aí a tua curiosidade. Sim. Pessoal, mais uma vez, agradeço a todos pela presença, pela audiência, até esse horário, a gente agradece bastante a participação, a interação de vocês, é sempre importante para a gente, até pelo adiantário da hora, a ideia é que a gente possa estar sempre junto com vocês e atendendo da melhor maneira possível e solucionando e aprendendo também, Guilherme? que é sempre uma troca. Não tenho dúvida, não é balela, não, a gente aprende para caramba. Rapaz, isso não tem noção, eu sou um estudioso, um voraz, adoro, sou muito curioso, adoro aprender qualquer coisa, mas assim, no meu métier, tanto melhor. Mas se não tem noção do que eu tenho aprendido nesses sete meses de pandemia, a verdade, se a gente pode dizer que alguma coisa boa se extrai dessa catástrofe humanitária, é isso, a gente está descobrindo muita coisa boa, está descobrindo muita coisa boa e eu estou aprendido demais. Ah, moça, me permite dizer, acabei de receber no correio, do correio que eu estava esperando, os três exemplos, acabou de chegar, na verdade, chegou anteontem, eu apanhei na portaria do meu condomínio, hoje, e aí eu tenho que enviar, acho que, inclusive, nós temos uns ganhadores eu acho que foi o Sorrentino Sam, não foi o Sorrentino Sam que ganhou, o Sorrentino Sam está aqui, eu acho que semana que vem é uma, o outro eu acho que é a Leila Sam e o terceiro, está anotado aqui, eu não me lembro, mas são os três que nós sorteamos na live de, na live anterior, foi duas semanas atrás, eu não lembro bem. Duas semanas atrás. Duas semanas atrás, mas está a caminho, gente, está a caminho, o Entendendo o Pensamento a Três do Solbeck Smalling, que eu revisei tecnicamente e prefaciei, que são em português. Está a caminho. Sorrentino Sam já se manifestou e Gustavo também, temos um outro ganhador aqui também. está aí, estão aqui os livros de vocês. A Leila Sam se manifestou para mim, acho que foi para o Instagram, Gnato, Gnato, estou ansioso, eu mandei a foto para ela, acabou de chegar. Estou mandando para eles provavelmente nessa próxima semana. Muito bom. Gnato, vale lembrar também que para o pessoal que está aqui com a gente até agora, em nossas próximas lives, a gente vai lançar os nossos cursos em EAD e nossa plataforma para o mercado e vale lembrar que os participantes que estiverem em nossa live terão aí um benefício de alguns descontos que serão anunciados aí por ti. Ah, ótimo a live. Então, mantenham-se antenados aí, mantenham-se com a gente que a gente vai divulgar nas próximas lives alguns descontos aí. Fantástico. E deixa eu antecipar, dar um spoiler aqui. A gente vai trazer também algumas... Dentro desse contexto de formação, capacitação à distância, eu estou trazendo algumas coisas bem legais para vocês. O especialista em comunicação dentro do contexto da transformação das mudanças, enfim, europeu, belga, esse cara é um monstro, um monstro, um monstro, ele vai participar conosco desses pequenos workshops, pequenos módulos de capacitação. Outro que nós já estamos a estar pronto, que a gente vai anunciar em brevemente, são os nossos parceiros da Hiraema Consult, também participando, dando alguns treinamentos específicos para nós todos. Logo, logo, a gente divulga objetivamente, fala de detalhes e datas e tudo mais, ok? Um spoiler aqui, mas vale a pena estar atento. Muito bom. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado a todos, tenham todos uma boa noite ao retorno para os seus lares ou àqueles que já estiverem no Rosali, ao recanto de sua família. Pablo, desculpe, desculpe, eu estou vendo aqui o mosaico, deixa eu dar uma saudação especial aqui para todos, obviamente, são todos meus queridos amigos, mas eu estou reconhecendo alguns aqui que há tempos não vejo ou não falo. Kudik San, Kudik San, está aí o Kudik San. Olha só, reconheci Hatake Yama-sensei, Hisashiburi-de-se, Dai-senpai, o meu super sênior, Hatake Yama-sensei está aqui também conosco, Felipe Góes, da Petrobras, do Rio de Janeiro, Ayumi-san, que legal, olha, estou muito feliz de reconhecer vários colegas de Lopes, Ayers Tautner, que acabamos de conversar, lá de Vitória, show de bola, fico muito feliz aí, Erika San, estou vendo parte do mosaico aqui de câmeras, e aí uma saudação especial a todos, 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 mas particularmente aqueles que há algum tempo eu não vejo e tenho relação de longa idade. Muitíssimo obrigado, gente, uma satisfação enorme mais de uma vez. Quinta próxima estamos juntos, novamente. Com certeza. Eu ainda não revelei qual será o tema, mas amanhã mesmo já informo a todos vocês que tema nós vamos trazer na próxima semana. tenham confiança que eu estou me esmerando para trazer sempre conteúdo que se conecte dentro desse contexto maior na gestão de operações e que seja de interesse de todos nós. Então, muito obrigado mais uma vez. Conto com o continuado respeito e deferência de você no sentido de estar nos prestigiando. Fico muito feliz. Muito obrigado. Maravilha. Muito obrigado a todos. Uma boa noite. Obrigada. 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 Obrigado. Obrigado. Obrigado.